Se quer se sentir amada de verdade e sentir a verdade felicidade de amar ouça esta mensagem que parte diretamente do mais íntimo do meu sentimento lá do fundo do meu coração para que você possa se enamorar e se embriagar ao som da minha voz em um amor totalmente incondicional. E nesta declaração de amor que vou te falar, que podem existir mil obstáculos, mas nada fará que meu amor por ti desapareça. Nesta mensagem que te fiz, direi que atravessarei até os maiores mares, mas que não existirá água suficiente que afogue o amor que sinto por você. Exatamente nesta mensagem de amor, que espero que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e é claro, abra o seu coração para mim. Minha vida, como viver sem você, me diz, se a cada dia que nasce tudo o que mais quero é sentir os seus beijos, o seu corpo, o seu calor, a sua respiração ofegante. Ah, se a cada anoitecer o que mais quero é sentir seus braços, me fazendo carinho até cairmos de sono, ou moles, pelo nosso amor, sem força, sem energia, mais embriagados de paixão. Se só a luz e o brilho do teu sorriso e olhar me dão motivação para acordar todo dia e enfrentar o que esse mundo tem a nos trazer. Se a cada dia que acordo me lembro do seu rostinho de anjo, ah, seu corpo gostoso, e sei que enquanto você estiver do meu lado, me amando, eu sempre serei o homem mais feliz e mais completo do mundo. Se durante minhas noites só você habita nos meus sonhos e faz a minha noite a melhor possível, me diz, como viver sem você se durante as minhas noites eu penso em você, eu acordo suado, te desejando, se tudo o que eu preciso está na pessoa que eu mais amo nesse mundo que é você. Te amo, meu bem. Abre seu coração aos comentários. A minha vida não tem mais sentido sem você. Só você sabe como me fazer feliz e só você me completa. De todas as maneiras possíveis. Você é natural, singela. O meu docinho de coco. O meu pedacinho do céu. O meu queijo com goiabada. Te amo tanto. Se eu pudesse resumir a felicidade em uma só palavra, eu escolheria você. Sua presença é a única que eu quero sentir por perto e seus lábios são os únicos que quero beijar. O seu corpo. Acariciar. Pois a eternidade ao seu lado é como um minuto ao lado de qualquer pessoa. Se um dia houver alguma dúvida do que sinto por você, fecha seus olhos e basta pensar em tudo o que já passamos e tudo o que ainda vamos passar juntos. Nunca se esqueça do imenso amor que eu sinto por você. E é claro, o amor é a única loucura de um sábio e a única sabedoria de um tolo. Sou bobo. Um bobo apaixonado. Por você. Te amo tanto. Te amo mais do que tudo. Minha vida. Minha princesa. Meu brotinho. Meu tudo. Meu chuchuzinho. Meu denguinho. Você é o amor da minha vida. Lembre-se. Quando o vento passar, ele levará consigo o que eu disse. E quando ele soprar em seu ouvido, você vai escutar junto ao vento a minha voz dizendo. Eu amo você. Toda vez que o vento soprar em seu ouvido, não vai ser só o vento, mas serei eu dizendo. Te amo. Te quero. Todinha só pra mim. Um beijo do seu eterno mineirinho, que não está mais apaixonado. Estou loucamente, perdidamente apaixonado por você. Gostou desta linda declaração de amor? Espero que tenha gostado sim, minha vida. E tudo o que eu peço. Deixe o seu joinha. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe esta mensagem no WhatsApp, no Facebook. E é claro, fala comigo nos comentários. Te amo tanto. Você é a única. A única da minha vida. Eu espero que tenha gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.